7 frases que devem ser censuradas da sua entrevista para você não reprovar. Olá, meu nome é Romulo Gutierrez, esse é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 26 anos, e hoje eu trouxe 7 frases que tem gente que acaba falando na entrevista, mete os pés pelas mãos e acaba reprovado. E eu não tirei isso da minha cabeça não, tá? Eu fiz uma pesquisa com 30 recrutadores perguntando motivos de reprova em laudos, e aí eu selecionei as 7 besteiras que às vezes a gente acaba falando na entrevista, acha que não tem nada a ver e reprova. Então fique muito atento, ó, a sétima reprova 35% das vezes, e a primeira reprova 75% das vezes, então fique atento. Sétima frase, não tive tempo, né? Então assim, evite esse termo não tive tempo. Então, por exemplo, olha, por que você não buscou antes a qualificação para Excel? Olha, eu estava muito ocupado, eu acabei não tendo tempo. Olha, por que você não conseguiu ser promovido nessa empresa? Olha, na verdade, teve a inscrição, mas aí eu não tive tempo para conseguir. Evite essa frase. Por qual motivo? Vamos lá, vamos contextualizar. Eu sou uma pessoa que vivo corrida. É difícil, vamos tomar um café, que eu até nem ofereci meu cafezinho para você. Vamos lá. Olha, eu vivo corrido, eu vivo atribulado, digamos, de trabalho, de coisas. Só que o recrutador e o gestor, como é que eles interpretam? Pessoas que não têm tempo, geralmente são pessoas que administram mal o tempo. E quem administra mal o tempo não é produtivo. Não sei se isso é certo pensar, eu estou dizendo que é assim, que eles são treinados a pensar. Então, evite dar desculpas de que você não conseguiu algo por não ter tempo. Isso reprova 35% dos candidatos. Sexta frase, ó, não é para falar. Vamos lá. Eu não consegui me adaptar ao... Você pode até dizer que a empresa não conseguiu se adaptar ao seu ritmo de trabalho, à forma como você estava entregando. Isso pode até acontecer, tá bom? Agora, quando você diz que não teve condição, não teve qualidade, não teve competência, não conseguiu se adaptar a algo, aí é complicado. 42% de reprova. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu seja gerente administrativo, e aí me pergunto, por que você saiu dessa empresa depois de dois anos e meio? Aí minha resposta, olha, eles trocaram todo o sistema, a parte da TOTUS, eu tive bastante dificuldade de me adaptar com o sistema novo e com a equipe nova que eu ia trabalhar. Isso caiu os resultados e eles acabaram me demitindo. Isso pode até ser verdade. Conta outra, entendeu ou não? Você pode falar, olha, dois anos e meio, produzi muito, trabalhei com resultados A, B e C, mas a empresa passava por um momento de reestruturação, nós sentamos e resolvemos ali proceder com o desligamento, porque eu queria também conhecer uma outra realidade, e foi tudo muito bom por lá, mas agora eu estou fazendo entrevista aqui. É muito melhor a segunda resposta, mesmo que ela seja parcialmente verdadeira, do que você contar que não se adaptou. É dica, hein? 42% das entrevistas geram reprovação. Eu tenho dificuldade de me adaptar a algumas coisas, mas você não deve contar isso na entrevista e nem eu. Beleza? Quinto ponto que reprova, 49%, frase proibido. Olha, eu estava sendo muito pressionado, né? E aí, deixa eu aliviar meu café, minha pressão com o cafezinho aqui. Eu estava sendo muito pressionado, e naquele momento, toda essa pressão gerou um desgaste. Então, quando você mostra pro recrutador ou pro gestor, que você estava ruindo em meio às pressões. Não é uma boa fala, não é uma boa frase. Vou dar um exemplo. Diga pra mim um ponto fraco. Ah, um ponto fraco. Vamos supor que agora eu seja gerente de projetos. Olha, um ponto fraco. Eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com pressões. Na última empresa, inclusive, eles fizeram uma mudança de cronograma no projeto. Isso me pressionou bastante. E eu não consegui responder tão bem. Então, foi um pouco difícil. Por que que não é uma boa... Em detalhe, tá? Não estou dizendo que você seja um super-homem ou uma mulher maravilha. Eu mesmo lido com dificuldade, às vezes, com algumas pressões. Eu sou um ser humano. Mas não conta na entrevista. Não tive tempo. Não consegui me adaptar. Estava sendo muito pressionado. Não conta, não conta. Por quê? Pro recrutador e pro gestor, ele pensa assim, nossa, mas a hora que ele chegar aqui, as pressões são enormes. Talvez a pressão nem seja tão grande como aquela que você tinha. Mas pra ele, a dele é sempre pior. Entendeu ou não? E isso pode te atrapalhar. Então, fique muito atento. Agora eu tenho a quarta, terceira, segunda e o primeiro. Fique atento. Que você não deve falar de jeito nenhum. Antes de eu seguir, se você quer treinar uma entrevista pra treinar tudo isso, melhorar o currículo, melhorar o LinkedIn, passar pelas inteligências artificiais, GUP, Pandapec, Nobe, me chama aqui embaixo. No primeiro link, no primeiro comentário, melhor dizendo, tem o link do meu WhatsApp. Ou na descrição. Os preços são pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. Aqui tem vídeos novos de segunda a sexta, às 13 horas, sem falta. Ou vídeo longo ou vídeo curto, tá bom? Tudo sobre mercado de trabalho, entrevista, currículo, tá tudo aqui passando e você não perde nada, tá bom? E aqui, ó, o cafezinho, sempre por minha conta. Deixa aí o seu likezinho maroto também e faz inscrição no canal, que você me ajuda bastante. Quarta frase pra não falar. Isso reprova 55% das vezes. Olha como vai aumentando. Eu tive problemas com a minha equipe. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Qual foi o motivo da sua saída? Olha, eu tive alguns desentendimentos com a equipe. Mesmo que isso tenha acontecido, não fale nada. Ah, por que que você resolveu mudar de empresa? Você está empregado. Olha, estou passando por alguns problemas com a minha equipe. Não fala nada. Não diga nada porque não é uma boa resposta, tá bom? Qual é a boa resposta? A boa resposta é justamente omitir, né? Tem uns haters que aparecem no canal às vezes e eu trato todos com respeito. Só não me xingar. Se me xingar eu bloqueio, tá bom? Ele xinga sozinho. Mas eu respeito todas as discordâncias. Ah, quer dizer que tem que mentir pra passar na entrevista? Não. Eu estou dizendo que tem coisas que você omite, que você não fala. Que é de bom tom não falar. E às vezes a gente acha que o recrutador, e o recrutador tem essa manha de parecer teu amigo, teu colega. E na verdade ele está te avaliando. Então são coisas pra você omitir, né? Tá? Não diga que você teve nenhum problema com a equipe. Terceira pergunta aos 6 minutos e 42. Terceira melhor dizendo, terceira frase que você não deve falar. Tudo começou com o desentendimento lá com o gestor. 61% das vezes isso dá ruim. Relatar desentendimentos severos ou não com o antigo gestor. Ai, ai, ai. Não vão falar isso não. Não vão falar isso não. Mas, Romulo, eu tive problemas com o meu gestor. Não vamos contar. Não vamos. Mas se ele ligar lá, ele não vai ligar. Ele não vai ligar. Me conte um pouquinho do relacionamento com o seu antigo chefe. O cara era o capeta de galocha. Se você chegou até os 7h20 de vídeo, escreva aqui, capeta de galocha. Pra eu saber que você chegou até os 7 minutos e 20. Mas escreve mesmo. Quanto mais você escreve, mais o YouTube manda esse vídeo pra outros lugares. Mas voltando. O cara era o cão chupando manga. Não sei como é que fala aí na tua região. Não fale nada. Como é que era a tua relação com o teu antigo chefe? Exemplo, agora eu sou assistente administrativo. Olha, é uma relação muito amistosa. Ele, por exemplo, me ajudou muito no desenvolvimento da parte de Excel. Isso foi uma coisa que eu ganhei bastante. E eu sou muito agradecido. O tempo lá não durou muito. Foram 7 meses. Ele me mandou embora. Mas foram 7 meses de muito aprendizado. A empresa estava passando por um momento de reestruturação financeira. Teve alguns cortes. Eles acabaram me demitindo. Mas eu saí agradecido. E a relação profissional com ele foi muito boa. Mas, Romulo, isso é mentira. Então fala a verdade, uai. Fala lá. Depois você reclama aqui que o mercado tá de mal com você. Por que que eles fazem isso, Romulo? O gestor de área, principalmente, ele pensa assim, ó. Ah, se ele teve desentendimento com outro chefe, vai ter comigo também porque eu sou exigente. Eu pego no pé. Eu faço isso. Eu pego aquilo. Não conte de desentendimento com o chefe. Eu mesmo, errado, errado, errado. Mas já mandei o meu chefe tomar suco de caju. Vai tomar suco de caju. Já mandei tomar um suquinho de caju. E o que aconteceu? Fui demitido, lógico. Fui demitido. Faz tempo isso. Eu tinha mais cabelo. Mas mandei mesmo. O cara me torrou tanto a paciência. que eu acabei mandando ele tomar um suco de caju. Mas você entende o que eu tô dizendo ou não? Então, não é legal. Não é legal você falar de desentendimento do chefe. 61% de reprovas, tá bom? Inclusive, eu deixei um vídeo muito legal. Tá lá na descrição. Depois você corre lá assistir, tá? Quando terminar, aqui é um vídeo sobre entrevista com o gestor. O que você pode falar e o que você não pode. Vai assistir que vai valer muito a pena, tá bom? E uma outra dica também. Se você quer patrocinar o canal, eu não tenho um patrocinador. Patrocina o canal. Os dados piques estão na descrição. Qualquer valor ajuda. Rômulo, eu não posso patrocinar. Não tem problema. Deixa o like e o comentário que você patrocinou. Tudo bem? Segundo ponto. Ou segunda coisa que você não pode falar. 69% dá ruim, dá reprovação. Eu fui demitido. Nem soube o porquê. Nem imagino o que aconteceu. Simplesmente me demitiram. Já aconteceu comigo também. Eu ser demitido e não me contarem o porquê. Eu falo o que eu fiz dessa vez. É errado por parte da empresa. É desumano por parte da empresa não fazer uma entrevista de desligamento. Aí eu tô abrindo o coração pra você que é os 10 minutos de vídeo. É desumano, é errado. Mas por outro lado, quando você fala isso na entrevista, normalmente quem tá avaliando fala, como a pessoa não sabe? Ela não reconhece as próprias deficiências, os próprios erros. E isso acaba depondo contra você. Me entende? Então, qual é a minha dica? Se você foi demitido e não sabe porquê, motivos gerais. Houve um corte. Eu já estava há muito tempo e achava que precisava ter uma nova experiência. E conversei e pedi pra que eles me desligassem. Então, foi pouco tempo. Eu trabalhei lá por três meses, mas eles estruturaram um setor que esse setor acabou não indo tão bem. Aí todos que estavam naquele setor foram cortados. É pra mentir, Romulo? Então, julgue como você quer. Eu só quero que você passe na entrevista. Você quer treinar a entrevista? O telefone tá aqui na tela e tá aqui na descrição também. Vai te ajudar a melhorar o currículo, melhorar o LinkedIn. Mas eu quero que você passe. Tá bom? Então, são frases que... E fui demitido e nem soube porquê. E acontece muito, mas recrutadores e gestores, eles falam, como a pessoa não sabe? Ela não percebeu? Ela não teve percepção? Ela isso? Ela não teve uma avaliação de desempenho antes? Ele começa a te perguntar e aí você começa a se enrolar e não vai bem. E eu não quero que isso aconteça. Primeiro ponto de maior reprova aí, 75%. Eu coloquei a empresa na justiça. Ai, meu Deus do céu. Mas, Rômulo, não me pagaram. Tem que colocar mesmo. Rômulo, eu sofri assédio sexual. Eu sofri assédio moral terrível. É coisa mais, assim, complicada. Fez certo. Só que você não fala na entrevista. E cuidado. Quando você põe, muitas vezes o teu nome vai pra aquele Google. Lá no Jus Brasil. Ou Excavador. E aparece o processo que se removeu. E aí as empresas retroagem muito na tua contratação, com medo de que você faça isso também. Tá bom? Então eu tô te dando essa dica. Eu vou te dar duas dicas finais sobre isso, tá? Deixa eu só te dar mais uma cafezada aqui. A primeira dica é a seguinte. Quer treinar a entrevista? Melhorar o currículo? Melhorar o LinkedIn? Melhorar a Gupe? Me chama no WhatsApp aqui dos comentários. Preço pequeno para os inscritos no canal Sala de Emprego. Segunda dica. Põe a empresa na justiça. Não põe, atrapalha, não atrapalha. Assiste aqui o vídeo que eu trouxe sobre isso. A visão do RH sobre isso. Assiste que vai te ajudar. Excelente preparação. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.